Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre Bruno Henrique, né? Já nesse esquenta de Flamengo e Fluminense domingo, né? Uma super cobertura aqui no canal de futebol. Bruno Henrique é um cara que perdeu muito espaço no Flamengo. É um cara que, em 2019, quando tinha entrevista e ele falava, era o Flamengo dominador, era o Flamengo que ia ganhar tudo, era o Flamengo que olhava para o futebol carioca e não via ninguém. E hoje, né, a realidade é totalmente diferente. O Fluminense passa por uma estabilidade no campeonato, isso é algo que a gente tem que trazer. Porque está vivo na Libertadores e está vivo na Copa do Brasil. E precisa achar o rumo. Talvez o Diniz consiga. Talvez não. Vamos ver como ele vai encarar os próximos desafios. E esse jogo contra o Flamengo pode ser, sim, uma virada de chave, né? Pode conseguir uma vitória e, ali, o torcedor animar novamente para o grande objetivo que é a Libertadores. O campeonato brasileiro, eu acho que fica muito difícil, né, quando você larga muito mal. Então, você ir para buscar, fica muito difícil fazer uma recuperação. E ainda mais quando você tem três competições para disputar. E hoje o Bruno Henrique é banco. Hoje o Bruno Henrique não é tão valorizado assim no Flamengo. E eu sempre trato aqui no canal o mundo da volta. O mundo, hoje você está em alta, amanhã você está em baixo. Amanhã você está em baixo e hoje você está em alta. Mas o principal, né, que eu sempre trago aqui para vocês, você colhe o que você planta. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins, você vai colher coisas boas. Valeu, tamo junto. Um abraço. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. E até o próximo vídeo.